Oxente, agora, agora pulou. O feijão não tá aqui não, Dinei, não tá aqui o feijão não, só o carro de mão que foi. Ah, pois foi aquele feijão que seu mané levou. Eu conheci o lençol, viu? Você conheceu o lençol, não foi, Dinei? Ah, pois, carregou o feijão, por isso que eu perguntei e ele disse, a conversa tá pouca, tá pouca, sei lá, e desabou logo, não quis saber de conversa. Pra onde esse véi vai com essas duas trouxas? E a de cima que é grande. Bem novinho, mãe, esse feijão, viu? É, com nata, mamãe, menina. Menino, quando a velha cruca veio sem o feijão, eu acho que eu não vou me apresentar não, eu acho que eu vou botar a cabeça lá, não, eu vou botar só o chapéu pra ver o que é que acontece. Tá, tá acabando, mãe. Não tem mais lá, não? Tem nada. Papai também implanta? Mamãe, tem um chapéu aqui, entrando e saindo aqui, ó, nesse peco. Você viu agora? Viu agora, mamãe, ó, aí, ó. Peraí, mamãe, vou passar lá. Entrando e saindo, eu tô só vendo aí. Olha a filha, menina. Vixe, mamãe, é o chapéu de papai, mamãe. Você é pai? É, mô, é de pai. Mas diga, filha, menina, agora ele enxerga. Vem aqui, verbeto. Ah, bebê. Você tá com a gota, e verbeto no capim. Escuta que você enxerga, viu? Ainda bem que eu não botei a cabeça com o chapéu na cabeça, porque eu tenho o chapéu no pau. Escuta aqui, eu tenho o feijão, que eu mandei você ir buscar. Ei, mané, o feijão. Eu não arrumei o feijão, não. Olha, filha, menina, eu andei por todo canto atrás do feijão. Pensa numa coisa difícil, tá, feijão? Claro, o senhor não planta, não cria vergonha essa cara lisa. Sim, é isso aí, dá um depois. Só pensa aqui, só pensa aqui que eu fui buscar lá em pai. Só essa coisinha que eu sou de pai pra botar no fogo amanhã. Só que sai, sabe? Ei, Rovinho. E aí, senhor Antônio? Você viu o seu mané passando aqui uma trouxa de feijão? Senhor Antônio, ele passou logo com duas. Uma bem grande e outra bem pequenininha. Então não era a minha não, porque eu deixei só uma trouxa de feijão. Ele passou com duas? Passou com duas. Talvez seja a que ele ia na cabeça, que era bem grande. Ah, então? Então era essa minha. Então será que era ela, Gilinho? Com certeza. Então vamos lá. Onde, papai de saco? Ei, velho, você é vergonha. Vé, velho da tromba de porco. O meu feijão, né, que você roubou, né, cadê o resto? Que feijão, seu Antônio? Que feijão? Ainda pergunta que feijão. A minha trouxa de feijão, rapaz. Se nós encontremos até com ele, não. Aquela trouxa de feijão que eu peguei lá no coxete, era sua mesmo, era. Mas eu me arrependi e deixei ela lá debaixo da área. Lá em cima da calçada na sua casa. Tá lá. Isso é uma conversa muito besta, mas menino, eu vou muito acreditar. Mas que, mas que velho ladrão, seu Antônio? Então esse feijão não é do seu, não, seu Antônio. Você quer saber de onde foi esse feijão? Diga de onde foi esse feijão, velho. Esse feijão foi do céu que catou na roça do pai dela. Não foi, filozinha? Foi, seu Antônio, foi. Mas eu não acredito também. Foi, Filhane, foi. O velho roubando e ensinando a filha a roubar, tá vendo? É da conta do senhor? É da conta do senhor? É, é, é. Conta aí, seu Antônio, não deixa lá. Deixa o que, é de ter toque. Eu vou levar o feijão, velho. O feijão tá lá na calçada, seu Antônio. É de fobó, esse? Eu vou levar o feijão e vou dar parte ao delegado Benelito Cabeça de Touro. Seu Antônio, essa aqui é de foco. Seu Antônio, que é feijão. É não, gente, vem da faca. É de, é da idade, faz o saco da faca. Papai, eu quero feijão. Meu Deus, eu tenho uma parceira essa. Opa, senhor Zanildo, você sai. Liga aí, Zanildo. Vamos, senhor Zanildo. Nós temos aqui, ó, regulando o nosso chifre. Senhor Zanildo, agora, você tenha cuidado se o delegado Benelito Cabeça de Touro pega lá, viu? O delegado Benelito. Só o menino pra conversar besteira, senhor Zanildo. Ele tira e dá uma pedida em vocês dois. Sim, vai tirar. Se o delegado Benelito nunca viu o Cabeça de Touro, ele mexe nesse chifre aqui. Sabe o que parece com os dele? Eu solto a vida, viu, senhor Zanildo? Que delegado é valente. Olha, eu duvido o delegado Benelito Cabeça de Touro que quer tirar esse pá de chifre aqui. Após essa besteira porra lá. Que a vida me engorrava, viu, senhor Zanildo? Ele viu, senhor Zanildo? Ele tá malo. Se ele tirar nós deu uma pisa nele. O delegado Benelito Cabeça de Touro nunca viu como ele fez agora. Oi, oi, oi. Liga aí, doutor. Tá falando de que aí, meu senhor? O delegado Benelito Cabeça de Touro, ele quer tirar o pá de chifre. Dessa mata ele. Ele não quer não, rapaz. Quica que diz. Foi, rapaz. Mas já tira por quê? Aí você não deixa? Parece com um dele, doutor. É, o pior que parece mesmo, ó. Parece com o chifre do delegado mesmo, hein, senhor Zanildo? Ele tá vendo, viu? Ô, pai, ô. Aí vocês estão com medo dele tirar o chifre da motinha de vocês, né? Ele é da altura não, doutor. Agora tire. Rapaz, eu queria ver se chegasse aqui agora pra tirar o chifre daí. Eu me tiro a mão na cara dele, viu, senhor Zanildo? Muito bem, doutor. Muito bem. Você pensa que eu não me tiro não, irmão? Eu sei que você é o mesmo. E eu tô com saudade da cacetada que eu dava na cara dele, viu, meu irmão? Tava com saudade, viu, meu irmão? Muito bem, hein? Eu sei. Ele tá caindo... Foi! Eu tô escutando vocês falando de mim, viu? Ah! Ó, eu tô aqui, ó. Eu tava aqui dentro. Vocês não tá sabendo, não? Não era com você que nós tava dizendo não, delegado? Era, delegado. Era não, era não, delegado. Não era não, delegado. Não era não. Eu não falo de vocês nunca, delegado. Era com o antigo delegado que morava aqui, irmão. Ó, eu escutei meu nome, mas... Não, não era. Ó, vocês não estão sabendo não, ó. A delegacia agora mudou. É aqui agora. Vocês estavam falando de mim que eu escutei. Eu e Pato Rouco, mas eu escutei. Oi! Você, delegado, é um delegado bom. Você merece, rapaz. Ganhar muito mais, irmão. Você e Pato Rouco. Para de saber. Onde a gente chega, vocês estão. Oh! Oh! Isso é um... Umas pedra boas. Aí vocês estavam falando de quem mesmo? Do antigo delegado que fazia a patrulha aqui nessa delegacia. Aquela... Aquela... Aquela tinha chefe também, irmão. Ah, eu ouvi falar que o senhor delegado tinha muito chefe mesmo. Era? Eu ouvi falar. Deixa eu conversar ali. Merqueira, deixa eu resolver aqui. Escuta aí. Não vai resolver não, senhor Antônio? Não vai resolver. Diga aí, Sontônio. Diga aí, Sontônio. O que é? Tá acontecendo? Não sabe nem o que foi que aconteceu dessa vez. Coisa que eu nem esperava. Mas, senhor Antônio, foi uma coisa grave, senhor Antônio. Diga aí que nós resolvemos. Eu digo agora. Não é não, Gerrani. O velho seu mané roubou o meu feijão. Olha o tamanho da trouxa. Roubou o feijão do senhor? Roubou o meu feijão. E eu quero que você vá dar um jeito. Prende ele. Faça... Você faça o que você quiser. Pronto. E o que você fizer, tá feito. Tá feito. Não, prendê-lo agora. É pra prendê-lo. Não é não, Gerrani. O senhor sabe onde é que ele tá? Ele tá na casa dele. Tá em casa. Pronto. Pronto. Mas prendê-lo agora. Vai, delegado. Vai. Bora. Eu quero que você faça um serviço bem feito. Meu feijão todo. Não. E se ele tiver lá com o feijão, ele ainda vai entregar mais o feijão do senhor. Pode deixar. Bora pra tu. Seu Antônio. Seu Antônio. Você não tem... Seu Antônio. Você não tem vergonha na sua cara não, seu Antônio. Está com confusão com o povo, seu Antônio. Eu quero feijão. Amanhã eu trago o limão pra você, mulher. Não, não quero o limão. Eu quero feijão. Eu quero feijão. Eu quero feijão. Não tem jeito não. Só quando eu plantar. Ei. Ei, sua mulher. O senhor quer me acompanhar até a delegacia? Ou o senhor vai morrer a ponta-pé? Eu não vou de jeito nenhum. Primeiramente eu quero saber o que foi que eu fiz que você quer levar eu na delegacia. O que foi que você fez? Nada mais nem nada menos do que estar roubando na roça dos outros. Roubando? Seu Antônio foi da parte agora, agora. É mentira, é mentira. Dizem que o senhor foi roubado o feijão da raça dele. Portanto, vamos lá na delegacia para os senhores caras em setembro. É mentira. É mentira. A trocha de feijão dele eu deixei na casa dele. Foi, foi, foi. Bora, bora. Leva, bora. Vamos. Vamos. E aí, Antônio, olha aí. Já levou, ai. Já levou, ai. Ele agora paga o feijão que ele roubou. Por isso que eu gasto esse delegado. Se esse delegado sair daqui, vai ficar uma espulhambação só na serraída. Pois é, ele agora encontrou o que ele querido. E eu que eu quero também. Cê viu isso, senhor? Os senhores começam pra mostrar pra ele. Bora, bestaça. É mentira daquele rato. Vai covando. E vocês tão fazendo o que aí ainda? Espere só eu botar ele aqui dentro. Quando eu voltar você esteja aí pra ver o que é que acontece com vocês. Abre aí. Eu não roubei nada. Espera aí. Não sai não. Isso aí, vamos segurar em quanto é tempo, senhor? Segura. Vamos segurar em quanto é tempo, senhor? Tá vendo aí? Como o delegado é danado, botou pra lascar. É por isso que eu gasto aquele delegado, viu? Olha, se não fosse o delegado, o seu maniaco rapeta ia canaiar aqui a comunidade. Isso eu gostar também, né, Antônio? Tudo, tá? Eu roubando direto. Pois é. Fia, Chirlene. A trouxa de feijão aonde tá? Ah, pois ele não deixou aqui o pomizinho. Pois, olha, tem que tirar a queixa dele, viu? Pedir pro delegado soltar ele, viu, Antônio? Olha aí, viu? E nós pensando que ele tinha roubado o feijão. E o pomizinho disse que tinha deixado aqui. Não foi ou não? É verdade. Olha aí, nós não acreditamos. Então nós vamos na delegacia dizer ao delegado que solte ele. Tirar essa queixa. É, sim. Porque assim não pode. É, qual é? É, qual é? Tchau. Tchau.